O Brasil é um país de rica diversidade, refletida nos meios únicos de cada região. Hoje vamos conhecer alguns meios que receberam o selo de indicação geográfica, garantindo sua qualidade e autenticidade. Na região sul temos o mel de Bracatinga, de Santa Catarina, conhecido por seu sabor intenso e propriedades exclusivas. No sudeste, o mel de Arueira, do Vale do Ribeira, destaca-se por suas propriedades medicinais e sabor levemente picante. No centro-oeste, o mel do Cerrado, de Minas Gerais, varia de sabor conforme a flora, oferecendo notas florais e frutadas. No nordeste, o mel de Uruçul Amarela, de Alagoas, é valorizado pela suavidade e benefícios à saúde. E na região norte, o mel de abelhas nativas da Amazônia reflete a biodiversidade da floresta com um sabor único e medicinal. Para obter o selo de Iggy, é preciso definir a área de produção, comprovar o histórico e a reputação do produto, seguir métodos tradicionais e organizar os produtores. A Mesalira Mix está ao lado dos apicultores, oferecendo tudo o que precisam para produzir o melhor mel com ou sem selo de Iggy.